e fala pessoal fala pessoal aí ó tudo jóia aí o antes e depois é o streetmaster contra califórnia aí quis mostrar o antes como é que tava e o ao vivo agora e bora que bora E aí E aí E aí E aí E aí E aí É isso aí pessoal aí ó o jogo começou a travar também mas desse jeito mesmo valeu valeu aí se inscreva no canal deixe seu like aí daquela força é isso aí ó às vezes tá com mais estrela às vezes não tem recurso pessoal atacou antes mas não conseguiu segurar a barra né mas deu bom deu bom é isso aí ó é um chute bobo aí ó deu para fazer essa posse aí desse jeito mesmo E aí 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 E aí